Se complicou aqui com o Leandro. Olha que bola! Bateu em cima da marcação, a bola vai sobrando. Mais uma vez ali, uma briga, um perde e ganha. A equipe do Jeep, a recuperação. Olha o Jonathan, bateu direto! Gol! E que golaço! Uma pancada ali do camisa número 10, o Jonathan. Um golaço! O capitão pegou em cheio e deixou tudo igual aqui no estádio a Gleitonelli. Um a um!